Diretamente A lá o Dio Responde Love Fuck Alguém que tá pousado em nós Mas é o que é nome, isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na Lacoste sem pranto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo as nota vem e vai, eu tô empilhando os look As fãs gritando paiva, ocasião de luz No flash do iPhone, eu passo igual o Vulto Slow motion, flago pilando, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Que no final das contas, quer fudendo pelo Quer viver com MCT, Ligerão Ordeiro Carburando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet premium, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo Seiscentas gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Suba lipoco, jacaré toma sereno E as putas joga e nós injeta o veneno De plástico, de maçã e destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das putas Que tá do nosso lado Eu só te peço, não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acobic e o dilete pleno, eu fecho o coração É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou cortando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É coleção de crocodilhas, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só oscuro Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho, ca gerente no passageiro O Paiva deu um salve que é bailão, bailão Eu no kit malandriado domina a situação Iberóis forte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, na vão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boy, rende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sol Cargurando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet pano, fecha coleção Avisa que a gerente vem embora com o Mandrake O vindo da Licape, nesse é o bonde do Tony Kopp Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio a fumar no Ice As vestradoras de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quatro, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atixa as cachorras Cargurando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet prêmio, refeixa Cargurando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet prêmio, refeixa a coleção Diretamente Restante, love, fuck